Meu bem, meu raio de luz, o seu olhar me conduz para coisas que alegram o coração. Minha senhora, não diga que vá embora, sem o afago dos carinhos seus, sem um beijo doce do adeus, mesmo que esteja distante, por muito tempo, sempre dentro do meu peito, existirá algo especial para você, mesmo que seja, além da lua ou das estrelas, meu pensamento chegará a ti. Meu bem, meu raio de luz. Minha senhora, não diga que vá embora, sem o afago dos carinhos seus, sem um beijo doce do adeus, mesmo que esteja distante, por muito tempo, sempre dentro do meu peito, existirá algo especial para você, mesmo que seja, além da lua ou das estrelas, meu pensamento chegará a ti. Tchau. 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 Tchau.